Muitos pegados quer mais o que? É que nem o berguer de sofre do cu que eu gostei feio aqui. Um vez da praia, eu tô vendo a queda e botou o rodriguinho. Ele botou um perco do meu. É assim, mas eu abraço os três. Era pau e... Ele veio lá. Foi passinho. O rapaz é assim e saia. Ele tava no pé do outro. Tá deixando bem de mais cara já. Pelo menos o cara não perdeu essa piada. Foi passinho.